Então pronto, espero que vocês tenham isso. O vosso da noite de Natal, façam-me um bom Natal. O vosso da noite de Natal Se tens uma excelência cruel Se se liga ao sábado até ela Em cada passo se vejo Se tu não vês porquê sim sou Coisa hora chegou Para dizer-te o porquê Pensa bem Há quanto tempo nem um beijo me dás Vives comigo numa guerra sem paz E quanto gelo puseste em minha chama Pensa bem Há quanto tempo não me dás uma flor Nem me diriges uma frase de amor Há quanto tempo não dizes que me amas Pensa bem Há quanto tempo o teu olhar me esqueceu E que eu não tenho nem um carinho teu E nem meu nome como dentro tu chamas Pensa bem Há quanto tempo não me dás uma flor Me surpreendes com um ato de amor Há quanto tempo não dizes que me amas Há quanto tempo não me dás uma flor Obrigado.